Olá, tudo bem? Sou Nivea do ateliê Nivea Artes EVA e esse é mais um vídeo do projeto Nivea Artes Todo Dia com o tema Volta às Aulas. Sejam muito bem-vindos ao canal. Essa aula vai ser do caderno de corujinha. Olha que coisa mais linda. Estou apaixonada nessa coruja. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Deixem um recadinho para mim. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Quem for novo aqui no canal, se inscreva. Acione o sininho para ser notificado toda vez que eu liberar um vídeo, tá bom? Vou deixar no box de informação o link do canal da Daniele Jardim, que em parceria aqui com o Nivea Artes EVA, também está fazendo vídeo para o projeto todo dia. Então, assistiu aqui? Corre lá que vai ter mais uma ideia para vocês, tá bom? Bora aprender a fazer o caderno? Hoje o tema será coruja, tá? Eu fiz o caderno, a capa, igual da primeira aula, tá? Quarenta centímetros por vinte e um e meio, tá? Da mesma forma. Então, eu não vou fazer de novo, que lá no primeiro vídeo da menina unicórnio tem a forma que eu fiz. Aqui eu peguei um aplique. Esse aplique é do cantinho da arte de Sheila Garcia. Vou deixar o link no box de informação da loja dela. Tem um aplique mais lindo que o outro. Eu deixei aqui um pedaço para sombrear com vocês. Ó, vou pegar minha tinta verde kiwi. Um pedaço de buchinha, ó. Aí eu junto aqui, molho lá na minha tinta, tiro o excesso e venho aqui fazendo movimentos circulares, tá? Ó, eu vou centralizar aqui o meu aplique. Vou levantar e vou... Passar cola. Como sempre, gente, eu coloco aqui, vejo onde eu quero e costumo nem tirar mais do lugar, tá? Quem me acompanha já sabe que é assim que eu faço. Ai, que linda. Aí aqui eu tenho o corpo da coruja. Ó, tá tudo sombreado já. Vou colar... Essa parte dos olhos... Nossa, tá tudo sombreado já. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto